A iniciativa atende prioritariamente, além dos policiais que trabalham no serviço de atendimento ao cidadão, a uma população de por volta de 20 milhões de pessoas em todo o interior do estado. Esse projeto traz benefícios direto para o serviço operacional, por meio inicialmente da regularização das frequências em uso pela Polícia Militar, melhoria na qualidade do serviço para o policial também, tendo em vista que essas redes de rádio comunicação digitais são encriptadas, então há segurança, sigilo nas comunicações. Nós temos benefícios diretos também para o atendimento ao cidadão, tendo em vista que as unidades policiais vão fluir de uma integração entre cada unidade, então aqueles apoios necessários para o atendimento das ocorrências, eles são fomentados de uma maneira mais ágil, e temos benefícios diretos também para o erário, tendo em vista a grande redução de custos para a implementação dessa iniciativa. O Primário Covas é muito importante porque ele consolida essa iniciativa, valoriza também aqueles que trabalharam na iniciativa, e também é importante porque leva ao conhecimento da população as iniciativas que são realizadas pela Polícia Militar em prol da sociedade, e que muitas vezes não ganham esse fórum de observação. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti